Tá, 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 ó, 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 ó. Quem sabe... Se você tiver que fugir, você tem que fugir com todo mundo. Os caras entrou ali. Os caras entrou ali. Ah, eu tô correndo aqui, men, só pra eu sentir a velocidade. Peraí, eu vou dar uma cara pra eu fazer isso. Não, mano, isso daí é áudio, pô. Não, ah, não, mano. O bagulho foi agora, mano. Ai, mano, ele fude...